Nesse momento, estou de frente ao Mercadão Municipal de Itaituba, que há 19 anos teve uma reforma. Já passaram 4, 4, 4 anos, o Verdão e o Amarelão, e nada fizeram por a cidade. Quero dizer que coisas dessa natureza não podem acontecer. Quem gosta de Itaituba, zela por ela. É uma vergonha. Isto chama-se caos. O abadono é lamentável. Coisas dessa natureza no nosso governo não vai acontecer. Quero dizer que a gente tem que ter vontade de fazer as coisas. Quem tem vontade tem a metade. Vamos fazer um Mercado Municipal de vergonha. Estamos no século XXI e coisas dessa natureza não podem acontecer. Isto é um caos. É um abadono. É um descaso por parte dos administradores. Não é só isso que aí está, não. Esses últimos que passaram também são responsáveis. Coisas dessa natureza aqui, a televisão não morre. Eu não quero falar muito do passado, não. Quero dizer que coisas dessa natureza, descaso, não vai mais acontecer. Nós vamos trabalhar, fazer a diferença, a cidade vai avançar. E nós vamos gerar emprego e renda. E fazer a coisa acontecer. Nós temos que trabalhar, buscar recursos. Na esfera estadual, na esfera federal. Mudança de verdade é votar no 10. É Deusinho Prefeito. Vedo para todos os Estados Unidos. Mudança de verdade é o que Anda queiva o Brasil. Mudança de verdade é o que para trás das transformações. As wirkliches sobre essas IDEA, Mudança de verdade é a Vera. Mudança de verdade é a camada, Mudança de verdade é a没 milligrams e Jacksonville, Mudança deimporte트, Mudança de verdade é que o Brasil faz o algo assim. Mudança de verdade é algo assim. Mudança de verdade. Mudança tudo bem, perder Preisante é tão tão importante, Mudança de verdade é um tempo. Mudança de verdade é um aplicativo em um decreto- heroesprofits, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto